Esperança Sem um abraço, sem um beijo, com desejo no olhar Se amando, se adorando, se tocando com o olhar Põe um disco na vitrola, foi que nem Albatros Nesse tempo a gente aguarda e se guarda pra depois A ausência e a distância não importam pra quem ama A nobreza desse amor é o que acende a nossa chama Brasil, Brasil, mostra a força da nação Forte em uma só voz, somos um só coração Brasil, Brasil, mostra a força da união Forte em uma só voz, somos um só coração Bom disco na vitrola, foi que nem Albatros Nesse tempo a gente aguarda e se guarda pra depois A ausência e a distância não importam pra quem ama A nobreza desse amor é o que acende a nossa chama Brasil, Brasil, mostra a força da nação Forte em uma só voz, somos um só coração Brasil, 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 mostra a força da nação Forte em uma só voz Somos um só coração Somos um só coração Forte em uma só